Ele tem ciúmes de mim Amor furioso de quem sou refém Feito dependente de sua misericórdia E quando de repente eu não percebo As dores por causa da glória Eu vejo então a beleza em ti O afeto que sentes por mim Deus me ama tanto assim Como Ele me ama Me ama tanto assim Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto És minha herança Sou tua poção Atraído pela redenção de um olhar Se a graça é como o oceano Estou me afogando Os céus e a terra se encontram E o meu coração é tomado De grande furor Eu não perco meu tempo em lamentos Quando eu me lembro Que Ele me ama Que Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto Ele ama Jesus me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto Ele ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama Tanto assim Como Ele me ama Me ama Tanto assim Eu não perco meu tempo em 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 Eu não perco meu tempo em